Artemisa, entrevista. Nós vamos conversar com a doutora Raquel Rezende Silva, endocrinologista. E o assunto? Índice de obesidade no Brasil cresceu 60% nos últimos 10 anos. O que é isso, doutora? É, existe uma série de fatores que estimulam as pessoas para ficarem obesas. Uma delas é o estilo de vida moderno, as pessoas não têm mais o hábito de comer em casa, de produtos mais in natura, tudo muito industrializado, fast food, né, pela correria do dia a dia. Então, acabam se alimentando muito mal com comidas que contêm muita quantidade de gordura, carboidratos. E outra coisa é o próprio sedentarismo, né, as pessoas trabalham muito e não esquecem que precisam fazer alguma atividade física de forma regular. Isso tudo leva com que esses índices aumentem cada ano. E qual o perigo disso, doutora? É, a obesidade, independente da idade, a gente vê às vezes até crianças mesmo se tornando obesas, já traz consigo uma série de complicações, né, principalmente as doenças crônicas relacionadas à obesidade, que seria o aumento da resistência insulínica, isso pode gerar um, predispor ao aparecimento do diabetes, a hipertensão arterial, né, então o aumento dos níveis de pressão, depressão também está associado, doenças do coração, né, entupimento das artérias do coração, então uma série de doenças que a obesidade está fortemente relacionada. Por isso que é tão importante a população se conscientizar e buscar melhorar os seus hábitos. E como seria, como a pessoa pode fazer isso, doutora? Como é que ela poderia mudar os seus hábitos? Isso é uma coisa assim, é uma questão de educação, né, é complicado, mas tem que os pais orientarem, os filhos, né, mas até os adultos, né, estão entrando nessa. Como é que a pessoa faz essa mudança, doutora? É, a pessoa que ela já sabe, ela já se enxerga, né, com sobrepeso, excesso de peso e dificuldade de emagrecer, ela precisa buscar ajuda. Se ela sozinha não está conseguindo, a partir de informações que ela tem, ela precisa buscar ajuda de um profissional, passar com o endocrinologista, onde ela vai realizar os exames, já vê se tem as doenças como a glicemia alterada, o diabetes, a inserção arterial, entre outras, e buscar fazer uma reeducação alimentar. Muitas vezes o profissional, o nutricionista ajudaria muito esse paciente a melhorar os hábitos dele dentro da rotina que ele tenha de vida, né, adaptar a alimentação dele, passar alguns conceitos de melhoria na qualidade da alimentação. Os pacientes às vezes precisam apenas de informações em relação aos próprios alimentos para fazer suas escolhas, né, e isso seria a reeducação alimentar. Entrar num programa de atividade física, priorizar isso, embora o dia a dia é corrido, mas lembrar da importância que isso tem na saúde. Enfim, ele precisa buscar ajuda com profissionais da saúde em busca dessa melhoria do peso e tudo o que está associado a ele. Crianças é um assunto mais importante porque vem crescendo muito a obesidade infantil e, lógico, as crianças dependem muito das orientações dos pais, então esses pais precisam também de orientações, como começar a introduzir os alimentos às crianças, não oferecer determinados tipos de alimentos, né, optar dentro de casa por hábitos mais saudáveis, para que a criança possa já ficar acostumada com alimentos melhores e, dependendo da faixa etária, cada um vai ter sua estratégia de tratamento. Agora, a diabetes na criança é mais perigosa do que no adulto, né, doutora? É, porque a criança por si só, é difícil você restringir as coisas para a criança, ela não tem consciência daquilo, ela não sabe da importância de mudar, então é muito mais difícil você conduzir, né, na criança. O adulto, ele já consegue ter um pouco mais de noção das complicações, mas a criança não. A criança, ela não tem opção de escolha, porque, na verdade, se ela está comendo mal, é porque ela está recebendo aquele alimento de forma errada, não é ela que escolhe o que ela vai comer. Então, os pais, os responsáveis, é que tem que ter essa consciência, não é? Exatamente, e começa de pequeno. Então, se você oferecer, ela vai gostar do doce, do, né, de um alimento muito condimentado, muito industrializado, né, o paladar ali da gordura, do doce, do açúcar, vai se sobressair, ela vai gostar, ela vai gostar e ela vai querer, né, ao passo que ela vai começar a negar se você for oferecer legumes, verduras, por quê? Porque ela prefere o gosto daquele outro alimento. Então, acho que precisa haver uma consciência dentro de casa para os pais, tem muito cuidado na hora de você começar a introduzir hábitos em casa, tem que estimular, de algumas, existem várias maneiras, às vezes até tem nutricionistas para as crianças, né, buscando melhorar esses hábitos, comer legumes, comer folha, como fazer a criança comer, né, esse tipo de alimento. E estimular o não sedentarismo, essa criança fazer atividade física, seja na escola, no esporte, isso é muito importante também. E, principalmente, exemplos dos pais, porque a criança, ela segue muito o exemplo dos pais. Não adianta você oferecer aquilo para a criança, sendo que dentro de casa o pai e a mãe estão comendo outra coisa, estão fazendo outra coisa. Ele vai questionar por quê. Então, isso tudo é muito importante. É, uma vez eu estava conversando com uma psicóloga, que ela falou assim, se a criança ou o adolescente está fazendo alguma coisa errada, o pai não é dele, é dos pais. Os pais não estão sabendo orientar direito, né? É como muita gente, a gente vê hoje em dia, né, doutora? Usa a TV como babá, né, põe na frente da televisão, esquece. Pega o celular, põe na mão, deixa para lá também, esquece, né? Põe na frente do computador, deixa para lá, quer dizer, o comportamento dos pais é fundamental, né? É, eu diria que é a coisa mais importante, né, na criação e na educação das crianças. É, a educação é o exemplo dos pais, isso eu não tenho dúvida. Porque depois ele vai aprender fora de casa, na escola, mas primeiro em casa. Primeiro em casa. Se ele tem bons hábitos em casa, então a chance dele continuar tendo esses bons hábitos fora é maior. E se você começar muito cedo, desde cedo, já acostumando a criança com verdura, legumes, ela termina se acostumando, né? Isso, de uma forma a não traumatizar a criança, porque não adianta traumatizá-la e empurrar a força, não é isso. Existem estratégias. Um dia desse eu estava ouvindo até uma especialista, uma nutricionista especialista em criança falando na rádio, exatamente sobre isso. Ela, muitas vezes, ela é solicitada, ah, meu filho não come bem. Os pais se desesperam, né? E ela vai, ela ouve a criança e fala, o porquê que a criança não quer aquela verdura ou aquele verdinho que está ali no prato? E aí ela começa a entender algumas coisas e fazer algumas negociações, digamos assim, com a criança, depois dela ir acostumando, pegando o hábito de comer. Então, precisa, não pode deixar pra lá. As crianças não ficam muito seletivas, se a gente deixa pra lá, elas vão seguindo aquele cardápio dela. Sempre tem um jeitinho de acordo com cada família, né? Eu conheço uma senhora, né? Que ela botou as crianças pra plantarem, né? As verduras, os legumes. E elas ficavam ali ansiosas, né? Pra verem a cenourinha crescendo, pra elas irem lá, colherem e comerem. Então, tinham prazer de plantar pra depois comer aquilo que haviam plantado. São muitos caminhos que... São estratégias que estão usando, né? Usando em alguns programas sociais, estão usando bastante essa estratégia de horta, em escolas públicas. Aqui em São Paulo mesmo, eu ouvi esses projetos no município, e é bem interessante, com resultados muito, muito positivos, né? Da criança voltar a comer e melhorar a alimentação. Então, são estratégias. É, mudar a cara, né? Do prato, né? Fazer um prato mais bonito, mais colorido, né? E os adultos, né? Que são dos adultos, aí realmente é ter continência. É querer mudar, querer melhorar. Não deixar pra lá, é porque eu tenho dificuldade, eu sou gordinha, já peguei várias coisas, mas não tem jeito. Não é por aí. Existem N exemplos de pessoas que conseguem, sim, né? Não necessariamente com cirurgia bariátrica, somente dessa maneira que vai emagrecer. Ela precisa de uma ajuda e uma orientação, né? E aí, quando se não tiver... Porque tem gente que já tá de uma forma também, né? Que pra conseguir perder muito peso, aí tem que apelar mesmo para uma cirurgia, alguma coisa nesse sentido. Mas isso depois de atentar de todas as outras formas, né, doutora? É, depois que ela passou por um programa com endócrino, muitas vezes ela tentou fazer uso de medicamentos, dieta, um programa de atividade física, durante um tempo, e essa pessoa foi retratária, não conseguiu atingir os objetivos, ou conseguiu, mas voltou a engordar. Enfim, depende muito da história de cada um. Aí sim, existem critérios pra gente indicar a cirurgia bariátrica, né? Que tem seus grandes benefícios também. Tá certo. Mais alguma informação que a senhora gostaria de passar aos nossos ouvintes, doutora? Uma mensagem, informação? Alguma outra orientação que a senhora gostaria de passar? É, eu acho que é mais uma mensagem, que as pessoas procurem mesmo se cuidar, não desistam, não acham que elas não conseguem buscar um profissional competente, alguém pra te ajudar, né, e não desistir, porque a saúde, ela é importante em todos os aspectos, físico, emocional, e eu acho que isso tá muito relacionado à forma como você se enxerga, essa imagem, né, essa autoimagem de confiança, eu acho que todo mundo tem direito de se sentir plena e bem. Então as pessoas têm que ter essa consciência, e não só uma questão estética, né, como, obviamente, de saúde. Mas eu chamo pra questão também de autoimagem, porque a gente sabe que isso tem repercutido muito em infe de depressão, de transtorno de ansiedade, a gente sabe que as pessoas estão adoecendo também porque elas estão se enxergando de uma maneira que elas não queriam. E a mensagem toda essa é, procure um médico, procure um profissional da área da saúde pra tirar suas dúvidas, pra te ajudar. Dá certo. Doutora Raquel, quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa. Ah, claro, claro que sim. E aí E aí Doutora Raquel, quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa.